Vambora pra mais um vídeo da Halsey! Já curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Ative as notificações. Essa aqui já tá ligada. Bamboneta tá desde cedo meio que distante. Ó, o Braia gostou do beijo, viu? Pelo que eu entendi... Pelo que eu entendi, pode ser coisa da minha cabeça. Mas enfim, coisa da minha cabeça, coisa da minha cabeça, da cabeça do Ravi, da cabeça do Braia, da cabeça da Vanessa, de todo mundo, então. Não, na minha cabeça eu não pensei, só pensei no beijo do Braia, mas a Julia. Eles vêm beijando de vez. Ó, ela passou a língua nos braços, ó. Não teve beijão, não teve beijão. A Julia sentou até no colo do OMS. Caceta! Ela fez assim, ó. Ah, Julia, demais! Magou as colas do menino. Ela fez até assim, ó. Ficou assim, né? Não, calma aí. Ela foi beijando aqui, Tia, assim, ó. Assim, ó. Tive até que subir a câmera. Resumo, resumo pra não fugir aqui do contexto, certo? Resumo do vídeo. Borboleta, que tipo de vídeo que você queria puxar pro Gabriel? Não, vai puxar? Vai puxar? Você que sabe? Não, já, calma. Calma que esse vídeo que é meu, o seu então é o próximo. Não, não sei, é pra você mesmo. Só deixa eu dar continuidade. Calma aí, Júlia. É, dá a Julia esse vídeo, mas eu vou filmar. Beleza? Fala aí, minha pessoa. Vai, senta lá. Senta lá no sofá. Senta ali. Vem, Duda. Vem, Júlia. As duas, bora, vem. Ó, como o Gabriel fez. Olha como que eu sou, gente boa. Fala a verdade. Como o Gabriel fez esse vídeo ontem comigo, com o Juan, com o Brian, com a Julia, eu quis fazer com ele também aqui hoje. Puxando aqui da house aí. As duas meninas vão provocar você agora. Rapaziada, mas agora deixa eu explicar o intuito do vídeo da borboleta, posso? Fala. É o seguinte, como eu puxei um vídeo com a Elia do Brian ontem, ela ficou com ciúmes com o Brian, certo? Mas ela fala que não tem ciúmes do Brian. Mas ela tá com ciúmes do Brian. Eu não vou participar desse vídeo, certo? Não, eu não vou participar desse vídeo. Eu sabia que ele ia negar. Mas agora vamos aí. Vamos aí. Ela ficou com ciúmes do Brian porque eu puxei isso. Aí como eu tô ficando com a Elia e tudo mais, ela falou pra Julia assim, agora eu vou descontar do Gabriel. Como é que ela falou? Vamos no papo reto. Vou me vingar do Gabriel. Falei, vamos ver. Não. Mentira. Eu falei assim, Júlia. Eu falei desse jeito. Eu quero fazer o mesmo vídeo, já que ele falou que a gente nega o conteúdo, eu quero ver se você vai negar o conteúdo também. E aí, Tia? Ele vai negar o conteúdo. E aí? Então, o problema não é negar. O problema é que não pode ter dois vídeos iguais. Mas então ele puxou dois, porque ele já tinha puxado o KM, né? Não, mas ele puxou primeiro. Não, ele puxou. Achei pro meu canal. Você puxou pro da Raul. Você quer que eu siga ali pra caralho? Não, peraí, peraí. Nesse caso tem um ponto pra borboleta, porque foram dois vídeos iguais então. Um pro canal dele e um pro Raul. Ele já tinha puxado. Mas um meu vídeo, escuta. Mas um meu vídeo, eu fui na casa da Emily, puxei eu e ela e puxei pro meu canal. Não, você puxou muito. Aí aqui eu dei só a continuação, porque faltava três minutos pra bonitizar meu vídeo, certo? Eu dei a continuação só com o Brian e com ela. E depois eu puxei ela. Não sei se é a continuação não. Porque assim, pode ter dois vídeos iguais. Puxou o vídeo igual. Puxou o vídeo igual. Puxou o vídeo igual. É uma coisa repetitiva. Sim. Igual, de ontem, mandaram ontem no grupo? É, não. Voltando pro intento do vídeo da borboleta. É igual o pessoal tava comentando aí, do pessoal da DM lá, que começava a botar uma boboquinha lá e tudo mais. Todo mundo comentando, ah, nada a ver esses bagulhos. Você acha isso da hora também? Deixa nos comentários aí, rapaziada. Hoje tem o que ajudar, hein? O que é o... Tem o que ajudar? Tem o que ajudar? O vídeo lá que tava editado errado, não foi? Também, é. Mas o vídeo não tem nada a ver. É? O vídeo não tem nada a ver. O que é o vídeo, gente? Tá de errado. O que? Eu ouvi o vídeo? Qual o vídeo que tá errado? Eu nem olhei, porque eu nem vou fazer o meu tempo. Eu olhei, só não falei nada. É porque se falar assim... É duas que tá na mira do público. Mas quem postou? É nem na nossa mira, na mira do público. Vocês não vêem os comentários dos vídeos. Entendeu? Eu acho que vocês olhavam. Aí, Ravi, você acha que tá... É igual aqui. Dá atenção, rapaziada. O Ravi tá trocando... Filma aqui. Eu tô filmando, eu tô ouvindo, mano. Pra você ficar, me passou a cara. O Ravi tá trocando ideia com a rapaziada, certo? Não, tia. Eu tô super sentenciando a conta essa de vocês. Respira, ó. Aí, ele ficou ali puxando. Eu falei que tô gravando. Só não preciso ficar olhando. Só tem que... Eu fui sincera com a borboleta. Quando ela falou do vídeo, eu falei... Eu não vou beijar. Não vou beijar o Gabriel. Até porque eu já falei que esse conteúdo de beijo tem um tempinho. Eu dei só selinho no Brian ontem. Sim. E eu falei que eu não ia... Não, mas eu não concordei com você que poderia ser a mesma coisa, que a gente era só pra dar continuidade ao vídeo, que eu tenho que puxar um, não foi? É, mas eu já deixei bem avisado, eu disse que eu não ia beijar. Mas eu não falei! Eu não falei que era pra você beijar ele. Amiga, eu não tô falando o que você falou. Tô brigando. Tô brigando. Tão brigando. Tão brigando. Tão brigando. Você deu um goleão na boca do velho, você está descascando a boca da sua inteira. É o veneno da cobra. Eita cobra. Eita cobra. Nossa, tá ficando estourada aqui a luz. Eu não tô falando o que você falou pra me lhe beijar. A maioria do tempo. Mas agora você tá gravando aqui, vocês sabem. Júlia, tá estourando muito o vídeo aqui. Acho que estourou a maior parte do vídeo. Eu cliquei, mas toda hora tá estourando. Ela não tava no vídeo. Enfim, explica, Júlia. Então, esse vídeo nem vai, né? Vai, hoje, porque eu não iria. Não tô falando que você falou assim que obrigou eu beijar. Eu tô falando assim que quando você comentou, eu já deixei bem clara que eu não ia beijar o Gabriel. Então, aí foi onde eu dei minha fala. Falei assim, mas eu não falei que era pra você beijar. Foi isso que eu disse. Não sei por que você começou a beijar. Não, mas lá no quarto, quando a adulta tava no espelho, a primeira pergunta que você me fez foi por que você não vai beijar? Eu falei assim, não vou beijar, amiga. Pode ir com esse conteúdo de beijar. Então, porque você... E aí eu só dei esse linho no braio. Então, aí eu perguntei por que não vai beijar porque você tinha encostado na boca do braio a onda. Falei assim, então, pode ser igual você fez com o braio. Não precisa você dar beijão, não foi? Que nós duas conversamos. Foi isso que a gente conversou. Tá bom, então. Então, nunca mais eu faço vídeo pra você. Deus, pede pra Deus. Liga pra Jesus. Tá bom, mas vamos lá. Mas aí, eu tenho uma dúvida aqui. Eu tenho uma dúvida. Eu coloquei, mãe. Se o Gabriel tá negando conteúdo pra borboleta, então o vídeo que ele puxou ontem dela, se ela não quiser que ele solte, ele não pode soltar, né? É uma dúvida só. Mas é o seguinte, agora vamos lá que eu tenho outra resposta. Não, deixa a tia responder. Calma, é. É porque, na verdade, como eu explico todos os dias, vou repetir. Aqui é uma casa de conteúdo, a gente não se nega conteúdo pra ninguém. Assim como você puxou o dela, o dela, de quem for, você tem que participar também. Certo, mas agora vamos lá na minha resposta. Agora, como eu falei, conteúdo de beijo... Não é pra ter mais. Não, mas não ia ter beijo. Deixa eu falar. Desculpa. Mas se ela pediu pra fazer um conteúdo, você vai ter que fazer. Não importa. Não é beijo, mas se tem beijo, pode fazer. Certo, mas agora vamos lá na minha resposta. Eu não vou fazer só por quê, porque eu pedi ela pra fazer, ela não conseguiu fazer. Tá no vídeo. Mas você pediu e ela fez. Eu fiz. Calma, deixa eu pegar no celular. Ela sentou. Ela, tipo, foi pra cima do... E foi só eu? Não fez igual eu e adulta. Eu pedi pra ela fazer um vídeo esse dia comigo. Aham. Ela fez um vídeo totalmente diferente do que eu pedi. Foi mesmo. Falei, vamos trolar o... Foi ontem. O Brian. Foi ontem. E vocês sabem que pode resolver. Tá confundindo a vida pessoal com a vida que eu tenho. Não, tô... É mentira minha? Não, mas olha aqui. Eu falei o quê? Interage comigo no vídeo pra gente fazer esse uso pro Brian. Tá, mas deixa eu te perguntar. Ela fez uma coisa diferente, como se eu estivesse estando em cima dela e ela me dando fora na frente do Brian. Vida. Eu tô mentindo? Não, mas depois eu... Depois eu interagir. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, Rua. Não, eu tô falando a verdade. Não, deixa eu perguntar. Deixa eu perguntar. O... O... Gabriel, eu tava falando ontem do vídeo que ele puxou e eu não quis dar em cima. Você também não falou pra mim que não queria participar e você também. Ah, eu falei que eu vejo você como amiga, mas se for pra dar em cima. E acabou independente. E nós dois fizemos a mesma coisa. Você falou que não participaria, ela falou que não participaria. Eu falei uma coisa. Não, eu falei o quê? Que não participaria? Não, vocês não participaram. Não tô falando o que você falou. Ela falou que não participaria, você falou. Eu falei que não participaria? Eu falei que não participaria? Eu falei o quê? Tipo, pá. Eu falei, eu não beijo o Juan porque ele é muito meu parceiro. Não foi, Juan? O vídeo nem subiu ainda, rapaziada. Mas eu participei, Gabriel. Deixa eu tá aqui e fala muito. Eu ouvi que o vídeo passou. Eu nem tô falando, mano. Ó. Mano, eu não consigo. Não consigo. Não consigo beijar o Juan. Quero que você queria que a gente fizesse. Não foi, Juan? Nós dois não falamos igual? A mesma filha, nós dois não participamos? Só que, tipo, você não tava também entrando muito no pai. Eu também não vou ficar sem pai. Não! Meu tiro da récima. É, porque na verdade você tava cortando e ele ficou sem cara. Não, pia. O Juan falou várias vezes que não me beijaria. Ó, eu já falei, vou repetir. A partir do momento que você coloca a câmera na cara da pessoa, todo mundo tem que interagir. Pode tá com raiva, pode tá triste. Vai ter que interagir com sorriso lindo no rosto. Então, mas a mesma fala minha foi a fala do Juan. A gente brincou, interagiu do nosso jeito e gravamos. Não teve falta de gravação. Acabei de mostrar o vídeo. Não teve falta de gravação. Eu e o Juan concordamos com a mesma coisa. Eu fiz pedir a Duda pra ir pro Diego, não foi? Pedi a Duda pra ir pro Diego. A Júlia, a gente fez um braço. E eu encerrei o vídeo. Então, Júlia, eu encerrei o vídeo. Cerro o vídeo, Júlia. Tá novos minutos, é bom, né? É o seguinte, rapaziada. Dependente de não estar ficando com a mina lá ou não. Não, não é o conteúdo de essas paradas nem nada. Porém, já brinco com o bagulho de beijo e eu não quero ficar beijando, certo? Se puxar aí no canal, já beijei um monte de gente, mas não quero mais e não vou beijar, certo? É o que é e é isso aí. Já curte, comenta, compartilha, quer falar alguma coisa? Isso é o mais do vídeo da Raul Z. 019! Abre!